Juninho saiu rapidamente ali com o Dida O Dida ficou sem opção de jogo ali, ó Tocou no meio e errou, hein? Chegou o Adriano, tomou a bola pro Vasco da Gama Invadiu, bateu pro gol, Juninho defendeu, deu rebote GOOOOOOOL O do Vasco Elton Camisa, número 9 Pra aumentar a vantagem do Vasco Pra fazer 4x1 pra cima do Vila Nova Méritos pro Adriano que apertou, roubou a bola Bateu e depois a defesa do Juninho O oportunismo, a boa colocação, a aparição ali Do Elton, centroavante, pra mandar pro gol Pra virar artilheiro do Campeonato Brasileiro Série B